Não calculas o prazer que me deu a confidência que lhe... Foi uma experiência transformadora, por todos os motivos, desde pelo fato de ser Machado, de ser Machado de Assis, que é parte da nossa formação como brasileiros. Jura que se você for, volta em seis meses. Juro. Por Deus. Por Deus, por tudo. Imensa responsabilidade representar, dar corpo, dar vida à capital. E o Luiz Fernando Carvalho, nessa montagem televisiva, foi além. Porque aí ele, criador, pegou a obra e aí deu uma roubagem diferente. E o trabalho fica altamente perpetuado com os lançamentos dos DVDs, e eu acho isso muito importante para a questão da cultura brasileira. Tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitô eram os sinais exteriores do novo Estado Civil.